Olá e seja bem-vindo eu sou a que essa é a nossa campanha de Europa Universalis 4 o jogo da sucessão jogando com o Nepal e eu acho que eu vou treinar alguns regimentos mercenários aqui dá uma olhada no balanço 3.8 na verdade eu vou eu vou com seria legal tem um uns canhõezinhos em e daria mais um decidiu faria se ele bem rápido eu gosto da ideia o que eu vou fazer o seguinte eu vou marchar tá eu vou deixar essa unidade aqui quero fazer esse dia de rapidinho vou marchar para cá e eu vou treinar algumas unidades aqui alguns mercenários mesmo tem alguns exercícios espalhados de Mauá seria interessante que bem que eu fizesse alguma coisa é legal sofrendo um pouquinho de atleta aqui o que é ruim bem ruim a gente não tem manpower para ficar sofrendo atleta essa é a verdade eu quero fazer seja aqui bem rapidinho e tomar a capital deles capital dele forte é nível 1 então sem problemas e vai começar a forçar esse cara né para sair da guerra tá certo e eu também faria a mesma coisa problema é que o quer eu não me importo eu quero treinar um mercenário aqui um canhãozinho e depois um cara desse e talvez uma cavalaria também mas outro tem um canhão eu tenho um canhão você pode ir para cá esse cara eu posso continuar fazendo sigis aqui problema nenhum bengal tá meio que fugindo deles de Mauá e ele tá tentando pegar a capital na capital tá longe ainda daqui a pouco eles vão tentar fazer seja ali isso aqui é um canhão não tem um idade para ver aqui eu tenho um canhão agora eu tenho mais um ponto aqui para e quebrar capital uma vez que eu quebrar capital o ar entusiasmo dele vai cair muito e aí sim é hora de fazer a guerra com eles que caiu eu tenho mais um canhão você não pode vir para cá eu não estou fazendo ducatos mensais eu vou com outro canhão a manutenção disso aqui é um ponto 36 ducatos mensais é sério isso é sério isso é bem isso eu só tô conseguindo segurar caso meu lutem aqui é basicamente por causa disso posso ir com tecnologia administrativa e eu quero estamos em abril sim eu quero posso abrir o próximo grupo mas eu deixar o próximo grupo nosso amigo Arcanthus decidiu o que ele quer eu posso ir com a próxima eu acho que é uma tecnologia de mercante na verdade eu vou segurar um pouquinho para tecnologia diplomática aqui que a gente tá muito atrás ó ok tá mano caia humm esse cara eu quero que suba e para de sofrer atricion caia e você tá vindo para cá né eu vou te pegar pegar você trovar e eu não consigo e eu não consigo esse forte aqui atrapalha e mais um canhão legal é mas aqui para cima eu consigo e também não é maldito e diminuindo a hora de uns e asos desse cara vai ficar muito mais simples e mais fácil atacar ele tá então é isso que eu tô segurando também e antes de qualquer coisa agora cai eu acho que a a capital deles vai cair em tá eu estou perdendo bem a guerra mas tudo bem eu quero ganhar sem de prestígio sim quero um bengal já tá em mídia um também bem eu já tá complicado a situação para eles e seria legal ter uma cavalaria aqui em tem um três canhões pelo menos duas cavalarias eu acho que é o mínimo não já é um ducatos para isso então ok aqui ó e já tá bom não e aqui ó tá bom o caramba 63% e não caiu isso foi azar e eu preciso lidar com esses exércitos logo o bengal tá sofrendo muito vai acabar saindo a guerra um menos em cinco de espanhol aqui em ava legal o bengal tá sofrendo muito aqui tá vendo ele vai acabar saindo da guerra o record entusiasmo dele tá em raia ainda talvez ele não saia é legal assim já acabou e eu acho que isso muda para mídia não mudou ainda que não mudou vamos dar uma olhada a força relativa da aliança acabou e ele tá achando que tá fazendo ganhos tá bom então vamos lá tirar esses ganhos deles tá marchar e isso foi onde caramba isso aqui foi ruim viu uma hora de ter rebeldes de cãn ali e tem um vídeo pedido aqui deixa eu fazer um mercenário por aqui só para eu retomar aquilo ali e aí eu posso vir direto aqui eu posso inclusive em pegar meu objetivo com esse cara o que foi feito mais uma ok eu acho que esse episódio ainda temos tempo o dele vai começar a marchar para cima de maua o que é melhor ainda então definitivamente eu tenho que pegar a vara nazi você venha para cá caramba eu ficou ruim coisa virou aqui e tem um general muito bom não eu tenho que chegar ali a tempo o general desse cara é muito bom de encaixar eu tenho que aproveitar esse general tá mano chegue 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 19 mais dois dias aguente por favor não não aguentar tá 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 estamos travados atacando um cara no qual nós não podemos ganhar e 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 caramba que azar ... que azar ah Oi agora uma Moda vai ficar gigantesca menos dois de warscore tá bom, a gente vai precisar recuperar esses exércitos deixa eu retomar, não, não dá pra retomar isso foi bem ruim foi bem ruim tá bom, Dele vai esmagar os exércitos deles agora obrigado, Dele fui tentar aproveitar o líder militar que ficou, tinha e acabei me dando muito mal por isso sério que até aqui você tá me enchendo o saco? corre Bangle tá indo atacar esses caras ok eu tenho um cachara aqui do lado pra ajudar, ok também vou retomar isso aqui pra que Bangle não ache que ele tá fazendo ganhos eu peguei um empréstimo? acho que sim, né? sim ter esse monte de canhão mercenário da forma que eu peguei tem o seu custo, né? tem o seu custo mas em compensação a gente consegue fazer por exemplo aqui bem rapidinho inclusive eu vou pra lá fazer essa sede caramba, eles sério isso aqui? ah não, eles ganharam ok, pelo menos isso deixa eu consolidar isso aqui e agora eu vou vir pra cá agora o arno entusiasta dele baixou pra bola e agora eles lutam pessimamente eles lutam bem mal agora tá bom? então a primeira coisa que eu vou fazer é tomar meu Wargo preciso do meu Wargo a segunda coisa que eu vou fazer é fazer sede aqui esse forte é um forte nível 2 tamanho bem considerável então vocês eu quero meus canhões são 3 eu preciso de mais 3 unidades talvez vocês a cavalaria fica 1, 2, 3 eu vou precisar de mais desses caras aqui aqui eu quero um cara que tenha líder value sede value e você vai descer pra cá ok, isso aqui tá perfeito legal, esse cara aqui tá parado, tá vendo? eu vou pegar meu cavalaria em 2 unidades eu deveria ter um líder sobrando queria destruir aquelas unidades ali, mas ok opa Call of Arms de Bengal você quer lutar contra esses caras tá bom isso aqui é ruim tá isso aqui é extremamente ruim esse cara na verdade esse cara entrou em guerra com o Bengal porque ele quer esses lugares aqui e junto com ele tá Pegu e esse cara aqui debaixo vamos lá tecnologia 8 tecnologia 6 opa eu olhei errado não é lá não tecnologia 7 tecnologia 6 tecnologia 6 bengão tecnologia 7 eu sinto que se nós não caramba eu ainda tenho os rebeldes de Khan aqui em cima ainda tem isso inclusive eu vou precisar de um regimento pra sair retomando isso aqui isso aqui vai ser uma coisa difícil de lidar viu e o pior é que se eu não ajudar Bengal Bengal vai ser engolido por essa aliança aqui Bengal vai ser completamente engolido por essa aliança tá se eu não ajudar eles meu horizonte está muito alto eu vou até reduzir isso aqui um pouquinho que decisão ruim de se tomar nesse exato momento eu estou completamente sem manpower provavelmente Bengal também está completamente sem manpower eu não deveria ter deixado Bengal sofrer tanto nessa guerra vamos lá vamos olhar Ava tem 12 mil homens com 16 mil de manpower pegou tem 14 mil homens com muito manpower também com 15 mil de manpower e Aya whatever tem caramba Aya é muito grande 24 mil homens que pena que pena bengal so sorry o afeganistão está te ajudando nisso aqui você é aliado com você é aliado com o Dele na verdade será que Dele vai te ajudar se Dele te ajudar a coisa fica mais fácil vou esperar um dia aqui ok Dele vai te ajudar então eu posso aceitar isso aqui sem muito problema é não estar posicionado aqui mas ok vou tentar fazer peso na sua aliança aqui essa é a verdade olha a quantidade de exércitos pesado isso aqui bem pesado bengal vai ter problemas eu preciso terminar com essa guerra aqui rapidinho não vai dar nem para tomar exatamente as coisas que eu gostaria eu quero isso aqui quero Ducatos e talvez War Reparation Andra fica triste mas whatever sou sorry Andra talvez desiste dos clãs em mim você não vai querer porque eu não tomei não tenho 10 war score de alguma forma eu vou pegar esse cara você desça para cá para cá metade desses caras desçam para cá desce para cá fazer sede aqui rapidinho terminar essa guerra aqui bem rápido porque lá vem esses exércitos aqui fora que ainda tem essa situação de cano aqui eu não quero prefiro que você vá para algum canto depois eu faço a sede ali aqueles exércitos ali caíram aqui tem alguns inimigos de de maua tem que ficar de olho aqui os caras vão me invadir ou não ava está fazendo sede aqui muito rápido muito rápido mesmo é bom que força dele também a terminar a guerra deles né e aí você ainda não aceitaria a paz vamos pegar a bata do chistana em cima eu tomei esse controle eu poderia ajudar eles a tomar controle aqui tentar ajudar um pouquinho você sobe manter esses exércitos juntos ficar de olho no que que está acontecendo aqui esses caras já estão marchando para cima de mim caramba se eu tentar retomar isso aqui esses malditos aqui vão me atrapalhar talvez seja até melhor correr um pouquinho é eu preciso que caia preciso terminar essa guerra aqui muito rápido muito rápido mesmo vamos retomar sobe esse cara tentando vir para cá eu saio no dia 27 ele chega no dia 2 então eu vou continuar correndo dele ele realmente quer me pegar ok vários exércitos chegando ali agora inclusive para me atacar e aí eu preciso que isso aqui caia preciso muito que aquilo ali caia isso aqui já foi lúten completamente feito vou fazer um pouco de lúten aqui caramba olha olha a quantidade de regimentos aqui vocês poderiam pelo menos lidar com aquele com can lá o vocês acham deixa eu dar uma olhada inclusive nessa rebelião isso pode me atrapalhar 19 19.6% de forçar a demanda descontrolaram aqui bengel tá dando um jeito aqui bengel não 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 fique entrando assim em guerra muito longe de mim cara você vai perder tá vendo você vai perder caramba caia por favor of course eu lose lá se vai no nosso time eu vou cortar esse episódio aqui e eu vou continuar com o nosso episódio eu vou continuar com essa série no próximo episódio espero que Dele termine a guerra deles aqui também rapidinho pra ajudar a lidar com essa situação aqui essa situação aqui complicou muito a vida muito obrigado por terem me assistido espero ver em breve tchau tchau